Oi gente, tudo bem? Eu sou a Elisane Santana e este é o meu canal Hoje eu estou aqui com alguns convidados Pode ser apresentado, gente Maria, Eduarda, Luiz Então, nós vamos gravar agora uma tag de carnaval Fazer as perguntas Maria é minha prima, minha parceira de carnaval antigo Personal colega Personal colega é carnavalense Antigamente, agora mais não Agora não tenho mais personal colega não Vamos lá, qual a sua música preferida de carnaval? Fala uma música de carnaval Vem cá, não tirou o doce da boca Da sua criança A minha também é essa A minha também Aqui com o amor você chegou Bem-vinda a Salvador A de carnaval minha é essa, minha é essa Você usa? A mili vera nega A mili vera nega Ele está dizendo aqui, você sabe sambar Mas sambar aqui a gente não usa muito Você sabe dançar axé lá na pipoca? Marromeno Como é que você dança lá no carnaval? Eu não estou gostando, eu estou perdoada Você sabe dançar a nossa dança no carnaval? Quem não souber dançar a nossa dança no carnaval Que é só ficar lá pulando que nem pipoca Eu sei, eu sei assim Aqui a nossa dança é mais fácil Não precisa ficar sambando O que você gosta de vestir no carnaval? Uma fantasia Fantasia? Uma blusinha, um shortinho A minha também é uma fantasia A minha é uma blusinha, um shortinho Com... Na era de 1900, né? Com tênis pra ninguém pisar Pra ninguém pisar no nosso pé Na era de 1900, né? Porque agora... Não, porque agora tá bem Na era de 1900, para Qual a sua cor preferida no carnaval? Pra mim é colorido Colorido Não tem cor carnaval não Hashtag colorido Hashtag todas as cores Qual lugar que você sonha em passar o carnaval? Aracaju Rio de Janeiro Também, Luiz Rio de Janeiro São Paulo São Paulo Também eu queria ver o desfile da ex Da ex-colar de santo Onde você vai passar o carnaval desse ano? Em casa Nós ilhas Caimã Eu vou passar o carnaval Aí já passei aqui num lugar diferente Num lugar diferente Eu passei no Aratu É... Cadê? Porque meu aniversário caiu, né? No carnaval, né, gente? Sábado de carnaval Ei, parabéns! O que é o carnaval pra você? Alegria, cultura, música E pular que nem pipoca até estourar Sim, vai, mãe Mistura de ritmo de pessoas e tudo É, mas também Igual a sanão Igual a sanão É... Pra mim também é tudo isso e misturado Junto e misturado Não vou falar também nada Qual a sua escola de samba preferida E qual o bloco que você mais curte preferido? Quando passava lá, qual era o bloco que a gente agitava mesmo? Ela, minha mamãe Ivete Digo que tiver Ivete Sangalo É a gente é que gostava E você? Ivete também A rainha da Bahia É nós, que heróis Aqui todo mundo é Ivete E escola de samba? Eu gosto da beija-flor E esse ano o grande rio Porque a Ivete tá lá Ah, de São Paulo De São Paulo Você já teve um amor de carnaval? Nenhum Você, já tiveram? Nenhum Meu amor de carnaval é o único Até hoje É Um carnaval inesquecível que você passou O da gente foi Fala, fala O do ano passado Eu acho que o desse ano também Amanhã Amanhã vai ser inesquecível pra você, né? É sempre o próximo Você, Duda Teve algum? Não teve nenhum Nenhum Só quando a gente Não, ano passado Fale O que foi? O que você viu? Teve menina Teve menina Vai, teve menina Vai, teve menina Foi igual a chuvite, Maria Ah, foi igual a chuvite Ela teve igual canário Com canário lá Com poca de canário Eu fui ver na chuvite e canário E a gente O meu inesquecível foi O meu foi muito bom Mas o que Xuxa estava Foi o melhor E o também Não, o do cartaz Que a gente fez também Foi muito bom Mas foi mesmo ano Foi assim A gente foi no domingo A gente levou cartaz E na segunda A gente foi De segunda a gente estava Explica o nome do cartaz É o cartaz O cartaz, Maria Como é que aconteceu? Você não adenota o meu Também não faz Porque elas fizeram cartaz Um lado era pra escrever Um lado era pra Saulo O que escreveu O que escreveu Qual o nome de todo mundo Menos Menos o de Maria E quando foi Quando ela virou pro de Saulo Saulo ignorou Saulo mentiu Mas a gente ama Saulo A gente ama Saulo A gente ama Saulo Mas então Esse aí Foi a nossa tag De carnaval Obrigada a vocês Por estarem aqui A primeira vez No meu canal A segunda É a segunda Mas só que o outro É o primeiro Mas muito obrigada Um bom carnaval pra vocês Beijo E se gostou Se gostou Se inscreva no canal Deixe seu comentário E ative o sininho Como é o nome do canal? Elisane Santana Ative o sininho Pra receber a notificação Beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau